Nesse vídeo eu vou mostrar como que eu faço para testar lâmpadas de um e dois polos. Primeiro eu vou testar lâmpada de um polo. Vou usar uma bateria automotiva, liguei um fio no polo negativo e a outra ponta eu vou usar para fazer o teste. Essa parte de baixo da lâmpada, eu encosto no polo positivo da bateria e o fio eu encosto aqui na lateral. Então está funcionando. A de dois polos é bem semelhante, só que aqui tem dois contatos. Então eu encosto um contato no polo positivo da bateria e encosto o fio aqui. Depois eu encosto outro contato e encosto o fio na carcaça. Pode ver que um polo acende mais forte e outro mais fraco. Se encostar os dois, vai acender os dois polos juntos. Mas assim é melhor para ver se está funcionando. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho